Mas esse é aquele momento em que eu coloquei no pau de selfie E deixou engatado lá E nessa situação o som não sai Mil desculpas Estamos na Lagoa da Conceição Aqui de Florianópolis Um lugar muito lindo que vale a pena conhecer Ah, desculpa isso, estou na Lagoa da Conceição A gente já foi nas dunas Aí tem gente olhando pra mim aqui Ai, eu fico com uma vergonha, sabia? Eu tô olhando lá o pessoal da dona tudo olhando assim Ai, my god, ai, my god Eu sou muito tímida, tímida até demais É, quem não me conhece me compra Sou tímido, amor Agora ele vai concordar com tudo, né? Porque pá, sabe como é que é? O bagulho é louco Ó O boy magia aqui, ó E a gente tá aqui Porque a água tá morna Muitas vezes eu... Olha, eu tô puta dos pão comigo mesmo Mas sabe por quê? Porque às vezes eu fico dentro daquele apartamento Com a boca encarada Esperando a morte chegar E podia tá aqui, ó Eu podia tá roubando Eu podia tá o quê mesmo? Podia tá matando Tá roubando Eu podia estar aqui na Lagoa da Conceição Com essa água batendo nos meus pezitos Eu te tirei também, né, mãe? Eu te pensei fundo musical Porque esse barulhinho do mar É muito gostoso Só tem um iate lá Uma lancha E aí Como você sabe Porque às vezes Eu não sei Mas então Mocir Porque Iam Eu 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 Então pra quem tá chegando agora A Lagoa da Conceição Vou ter que vir mais vezes aqui Agora a onda, por quê? Porque aqui ela lancha Criança tá brincando Essa água não é própria pro banho Criança tá brincando Criança tá brincando Criança tá brincando É o mínimo que tem que fazer A minha sala Você tá totalmente enganado Eu tô exatamente aqui Onde eu já falei A Liga tava na Lagoa da Conceição E o negócio tá gostoso Eu vou tá descartar o quinto Tinha só para poder E jogar nessa água Ela tá fluida, sabe? Ela não é nada Assim tipo Própria pra banho, né? Vai fazer o quê? Olha só quem tá comigo Você já conhece quem tá comigo O que tá fazendo? O que tá fazendo? Nossa, que bom É, então Ele deve Ele deve Mano arrumando ali, né? Porque eu não vou falar o nome, né? Mano arrumando ali Com o celular dele Porque eu nunca vi Isso, o negócio Fica só grudado no celular Celular, celular É, o celular vem pra acabar com a raça, mano Tá de orquê Agora Hum, é assim? Então eu só abri mais, né? Bem, bem, bem Tá amosticando, né? Pessoal, pode tá amosticando mesmo, cara Pois é, Maura Então eu tô bem Graças a Deus, né? Desculpa aí Eu sei que tu mora no norte da ilha Provavelmente vai pra praia direto E eu agora dei uma escapadinha E tô aqui na lagol da Conceição Aquela garrafa de Coca-Cola é nossa, tá? Só pra saber que nós estamos de olho nela Tá que nem cachorro A gente tá olhando pra ver se não foge Nas ondas desse mar gotoso Espera eu Sessão E also E E E E A CIDADE NO BRASIL Então, agora estamos nas dunas da Lagoa, dunas da Lagoa da Conceição. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL